FLEXIDES 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 Pega uma novinha e saí pro forró. Forró no interior, não tem coisa melhor. Ela era forrozeira, além do que eu pensava, dois pra lá e dois pra cá, enquanto o cantor não parava Aí olhei pra ela e disse pra ficar melhor, mostra aí como se dança, taca-taca no forró Taca novinha, pode arrojar o nó, taca-taca forrozeiro, taca-taca no forró Taca novinha, pode arrojar o nó, taca-taca forrozeiro, taca-taca no forró Taca novinha, pode arrojar o nó, taca-taca forrozeiro, taca-taca no forró Taca novinha, pode arrojar o nó Taca, taca, forrozeiro, taca, taca no nó Leque CTS Valeu, Viana! Tamo junto e misturado Esse é Zé do Poli, nome de Shows com avança Chama, chama Valeu, minha amiga Luana Chama, Zé do Poli É na pegada do Viana Olha que o grave tá batendo, eu tô ouvindo o paredão No pátio da fazenda já lotou de caminhão Eu tava com saudade de curtir uma noitada Eu vou dançar forró e tomar uma gelada O grave tá batendo, eu tô ouvindo o paredão No pátio da fazenda já lotou de caminhão Eu tava com saudade de curtir uma noitada Eu vou dançar forró e tomar uma gelada Ei, boiata! A parra vai ser grande aqui no interior Eu digo, ei, boiata! Avisa pra geral que a vaquejada começou Eu digo, ei, boiata! A parra vai ser grande aqui no interior Ei, boiata! Avisa pra geral que a vaquejada começou É que se desce, é que se desce! Esse é o sofone do paredão Em nome de shows com a força E pro movimento entretenimento Tá acordando, Zé! Olha que o grave tá batendo, eu tô ouvindo o paredão No pátio da fazenda já lotou de caminhão Eu tava com saudade de curtir uma noitada Eu vou dançar forró e tomar uma gelada O grave tá batendo, eu tô ouvindo o paredão No pátio da fazenda já lotou de caminhão Eu tava com saudade de curtir uma noitada Eu vou dançar forró e tomar uma gelada Eu digo, ei, boiata! A parra vai ser grande aqui no interior Eu digo, ei, boiata! Avisa pra geral que a vaquejada começou Eu digo, ei, boiata! A parra vai ser grande aqui no interior Eu digo, ei, boiata! Avisa pra geral que a vaquejada começou Chama, chama, chama da velhada Fala, meu pastor, que ele não é apenas uma composição maravilhosa Tá agradecendo que isso vira contra a mão Vai ser no fone, vai ser no fone Black CDs Black CDs Black CDs Mais um sucesso novo no Sanfoneiro dos Paredões E a composição é dele O braqueiro bom de forró Tá com dedo, Zé! Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, dançando forró com o Zé Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, dançando forró com o Zé Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, dançando forró com o Zé Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, dançando forró com o Zé E chamo logo pra dançar Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, dançando forró com o Zé Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, bate o pé, bate o pé, dançando forró com o Zé Bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, dançando forró com o Zé Em nome de shows, como esse grupo vem de entretenimento Bora meu pastor no meio do que chamar, alô Júnior Moral, chama Zé Bate o pé, 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 dançando forró com o Zé Bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, dançando forró com o Zé E quando eu chego no forró, todo mundo tá dançando Eu olho ao lado e vejo a morena e chamo ela pra dançar E quando eu chego no forró, todo mundo tá dançando Eu olho pro lado e vejo a morena e chamo ela pra dançar Bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, bate o pé, dançando forró com o Zé Bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé E bate o pé e dançando forró com o Zé Gravando tudo ele Lili-lili-lili-lili-lili-lili-lili-lili-li-li-lili Bicos, que em vila Laqui-se e vias Bora, gente! Suba a terra! Reposta do Parque Bebida de Lima, Eira do Norte F.C. Instalações, Fábio C.D. de Carinha, Ceará Aqui C.D. Aqui C.D. Ligou de madrugada, disse que tá com saudade A essa hora, covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu tanto pra com sua vozinha no brito Vai, baby, me pede pra fazer Aquela chorada louca que eu faço com você Aquela chorada louca que eu faço com você Vai, baby, me pede pra fazer Aquela chorada louca que eu faço com você Aquela chorada louca que eu faço com você Bora, Jorge Produções O rei do forró Agora Tiago C10 Agora Tiago C10 Live Estúdio Leque C10 Leque C10 Ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora Tô guardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu mundo fraga, é só vozinha do ouvido Vai bebê Me pede pra fazer Aquela chorada louca que eu faço com você Aquela chorada louca que eu faço com você Vai bebê Me pede pra fazer Aquela chorada louca que eu faço com você Aquela chorada louca que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chame, eu vou, eu vou te amar Vai beber, me pede pra fazer Aquela chorada louca que eu faço com você Aquela chorada louca que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquela chorada louca que eu faço com você Aquela chorada louca que eu faço com você Laquecides Bora aqui com o Mix Chama na pegada do Zé, F Loucides Ricardo Divulgações Eu sou da Mídia Gabriel Divulgações de Santa Quitéria João, som, sonorização convencional Carreta de ouro de São Paulo Chama, sai do Fali Mulher de cabaré Tu sabe como é Hoje tá comigo e amanhã com quem quiser Mulher de cabaré Eu sinto a intenção Ou vou o meu salário Ou mulher sem coração Lequecides Lequecides Olha que o teu perfume forte tem cheiro de golpe Essa morena é uma mistura de azar e sorte Formada em rude Ela debocha e sorri Profissional na cama ela só ama por dinheiro Maltrata e machuca o coração desse vaqueiro Olha a mulher de cabaré Tu sabe como é Hoje tá comigo e amanhã com quem quiser Mulher de cabaré Eu sinto a intenção Roubou o meu salário Ou mulher sem coração Mulher de cabaré Tu sabe como é Hoje tá comigo e amanhã com quem quiser Mulher de cabaré Eu sinto a intenção Roubou o meu salário Ou mulher sem coração Lequecides Carreta de ouro de São Paulo Caminhão tenebroso Paredão do meu parceiro Cristiano Alô minha galera Marcia de São Paulo Vamos ao tumarão No Teclo Brás Olha que o teu perfume forte tem cheiro de golpe Essa morena é uma mistura de azar e sorte Formada em rude Ela debocha e sorri Profissional na cama ela só ama por dinheiro Maltrata e machuca o coração desse vaqueiro Mulher de cabaré Tu sabe como é Hoje tá comigo e amanhã com quem quiser Mulher de cabaré Eu sinto a intenção Roubou o meu salário Ou mulher sem coração Mulher de cabaré Tu sabe como é Hoje tá comigo e amanhã com quem quiser Mulher de cabaré Eu sinto a intenção Roubou o meu salário Ou mulher sem coração Estacionamento nos paredões O meu parceiro Meguinho da Bela Vista Junto e misturado com o Zé do Fole Black Cedis O Teco do Brás Esquina 0 grau Junto e misturado com o Zé do Fole Paredão do meu parceiro Cristiano Alô minha galera Marcia do Pardo O Tomarão Junto e misturado com o Zé do Fole Estacionamento nos paredões Black Cedis Black Cedis G.S. Portes Meu parceiro Gutenberg da sorte O moral do Quixabá Meu parceiro moral aí José Wilke J.W.A. Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com o atual Ela vai ganhar um tchau Como presente de natura A glória é sarra-sarradinha Namorar não pode Sarra-sarradinha Namorar não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode E sarra-sarradinha Namorar não pode Sarra-sarradinha Namorar não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Meu parceiro Júnior Deter E minha amiga Era Nisse em Alto Santo A loja que veste o cabelo do Nisse Confecções E o acessório do parceiro Barco Vinícius Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com o atual Mas ela vai ganhar um tchau Como presente de natura Agora é sarra-sarradinha Namorar não pode Sarra-sarradinha Namorar não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de... Agora é sarra-sarradinha Namorar não pode Sarra-sarradinha Namorar não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Meu parceiro Thiago Divulgações Alô meu parceiro Bambam Atualizações de Capistano do Oceana Meu parceiro Divan da Ecos de Irassema Vestido Camiluno Ricardo Saldanha Divulgando Zanufoli com força nos paredões Alô meu parceiro Júnior Costa Meu parceiro Pacu Veigo Gêmeos da Bomba Leque Cedês Leque Cedês Bora Patrick Moral Kik Sampi Bora Enofre Bora Ana Central das bem-vindas de Alton Santo Gil Morda Leque Cedês Leque Cedês Eu tentei te esquecer Fale o teu sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O seu beijo O seu corpo O pico toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha eu vim parar de novo Sabe o que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe o que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É Zé do Poli Em nome de Jusco avança Bora Clóvis Mendo que já dá Galera massa do bar do tubarão Leque Cedês Leque Cedês Eu tentei te esquecer Fale o teu sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O seu beijo O seu corpo O pico toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha eu vim parar de novo Sabe o que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Black CDs Carreta de ouro de São Paulo Caminhão do Inembroso Bora paredão do Cristiano Junto e misturado com o Sampodeiro Quatro amigos Divulgações digital do Icó Tamo junto e misturado Bora Laércio da Pombaça O Teco do Braz Esquina zero grau Aí é show Três alinhamentos Black CDs Black CDs Se você vai construir ou reformar Procure meu parceiro é monges O homem do cimento nação é o tanto Meu parceiro se me arde Na BBK A sexta-feira tá chegando E a galera animada Doidinha pra beber Doida pra cair na barra Hoje nós tá no desmonteiro A ressaca é bamba É hoje que nós cegas E tudo de cachaça E quando já chega Agita as meninas Todo mundo bebo Fulano na piscina O Zé do Poli chegou O Zé do Poli chegou O novo som do paredão O Zé do Poli estourou O Zé do Poli chegou O Zé do Poli chegou O novo hit do verão O Zé do Poli estourou Meu parceiro ferreirinho do rancho Pelo de hoje O mais novo point de Pai dos Ferros Júlio misturado com o Zé do Poli O Zé do Poli O Zé do Poli O Zé do Poli E quando já chega Agita as meninas Todo mundo bebo Fulano na piscina O Zé do Poli chegou O Zé do Poli chegou O novo som do paredão O Zé do Poli estourou O Zé do Poli chegou O Zé do Poli chegou O novo hit do verão O Zé do Poli estourou O Zé do Poli chegou O Zé do Poli chegou O novo som do paredão O Zé do Poli estourou O Zé do Poli chegou O Zé do Poli chegou Vai na pegada E o swing Zé do Poli pipocou Meu parceiro é de Fandaeco Tiracema A loja que veste o cabeludo A galera massa da M.M.K.Z Minha amiga Micael Moura Júlio misturado com o Zé do Poli Olha meu parceiro Vinícius da Mídia E os acessórios Alô meu parceiro Júlio Dentos E a galera massa da M.M.K.Z Com versões Minha amiga M.M.K.Z Em Alto Santos Black C.M.K.Z Black C.M.K.Z Black C.M.K.Z Black C.M.K.Z Alô seu com a minha galera Massa de São Paulo A galera do Boteco do Brás Alô meu parceiro Gardel Alô minha amiga Ana Esquina Zero Grau Águia Shows Vai lá que eu vou fazer forró Totalmente diferente Eu vou fazer forró Igual o dia antigamente O palco era uma mesa O salão era o terreiro Poeira levantando O Zé o sofoneiro O palco era uma mesa O salão era o terreiro Poeira levantando O Zé o sofoneiro Gil Mota E saco o dedo Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra marcha Forró do interior E saco o dedo Zé E saco o dedo Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra marcha Forró do interior E saco o dedo Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra marcha Forró do interior Black C.M.K.Z Vai lá que eu vou fazer forró Totalmente diferente Eu vou fazer forró Igual o dia antigamente Eu vou fazer forró Totalmente diferente Eu vou fazer forró Igual o dia antigamente O palco era uma mesa O salão era o terreiro Poeira levantando O Zé o sofoneiro O palco era uma mesa O salão era o terreiro Poeira levantando Respeito ao sofoneiro E saco o dedo Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra marcha Forró do interior E saco o dedo Zé Sei que o forró mudou Forró de cabra marcha Forró do interior E saco o dedo Zé Sei que o forró mudou, forró de cabra, marcha, forró do interior Taca o Deus, sei que o forró mudou, forró de cabra, marcha, forró do interior Leque-se Deus Carreta de ouro de São Paulo, caminhão tenebroso Alô, meu parceiro, macho do paredão de aço A galera, macho do de acima, junto e misturado com o Zé do Fone Quatro amigos, divulgações, digitamos, passando praia da mídia Junto e misturado com o sofone dos paredões Que acudamos, Zé! Chama Zé do Fale Em nome de Shows com Avança e Campo Viana Entretenimento JG Sonde, Limoeiro do Norte, Bora, Jean e Giovanni Leque-se Deus Me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Batei saudade de você Batei saudade de você Boa gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível e esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois suga a lupa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Galopa! 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 Melhor loja de acessórios, Bebeza Modas, Dê Línea Clínica, agora a doutora manda. Peixota Produções. Leque Cidês. Leque Cidês. Me diz onde você tá que eu vou aí te ver, mas tô saudade de você, mas tô saudade de você. Tua gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim, impossível esquecer. O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar, desce de subindo, defensor galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar, desce de subindo, defensor galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Galopa, 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 galopa. Galopa, 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 galopa. Michele Botique Moda, de Alto Santo Gabriel Divulgações, de Santa Quitéria Bora Júnior Costa, Ricardo Divulgações Robson da mídia, Fael CDs É certo, fole em nome de shows com avança E Grupo Viana Entretenimento Tcham! Paredão de Aço, meu parceiro Márcio e Matheus Alô, minha galera Márcio, meu parceiro Caio Castro Construções A minha galera Márcio do Iracema Black CDs Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele sai com as alvinhas E patrocina um churrasco em alto mar A mulherada de foco na mão, biquíni, filho de tal Postando forte nas redes sociais Cheia de pose de patroa, ela é da zona E vem de longe, pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da céu Junto com as amigas, o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da céu Junto com as amigas, o coroa nunca aparece Meu parceiro Claudio Baqueiro O alojou pra minha galera Márcio do Golf, prostituto Paredão, o J.A.M. junto e misturado usando fome Black CDs Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele sai com as alvinhas E patrocina um churrasco em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto nessas redes sociais Cheia de pose de patroa, ela é da zona E vem de longe, pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da céu Junto com as amigas, o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da céu Junto com as amigas, o coroa nunca aparece Celta Nutella A minha galera massa do salto Rapariga junto e misturado Com o sofoneiro dos paredões Ferreira Laipioca Meu parcero Rubão Do Mutáquio Pé de Manga em São Paulo Alô meu parcero Binderil do Braz Como junto e misturado Meu parcero Wilson Produções Renato Rei do Piseiro Black CDs Black CDs Bora já, Edson Baterá Bora aqui com o Pires Paredão do Gil Lame com as médicas, o de alto santo Bora Gil, Maldas Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar o desande De um som de mala E quando liga o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver a galera na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar o desande De um som de mala E quando liga o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver a galera na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade A quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Eu que que sento? E vou sentando de novo Eu que que sento? E vou sentando de novo Eu que que sento? E vou sentando de novo Eu que que sento? E vou sentando de novo Leque Cidês Leque Cidês Rancho pega o diógenes Bora ferreira do rancho Vamos junto e mexe o lado Depósito com pás de bebidas De limonheiros do norte Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar o desande De um som de mala E quando liga o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver a galera na frente do paredão É que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar o desande De um som de mala E quando liga o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver a galera na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade A quarentena do caralho Me deixou hoje eu de vontade Eu que que sento? E vou sentando de novo Eu que que sento? E vou sentando de novo Eu que que sento? E vou sentando de novo Eu que que sento? E vou sentando de novo Bora Lili Mix Gravando tudo Estúdio Sábia Bora Júnior Mix Michele Boutique Modas M.M.K.S. de Alto Santo Bora Micaele Bora Filipe D.Linha Clínica de Coeiro do Norte Bora Amanda Bora Jair Black City Black City Vem o parceiro velho O Burici e a galera massa de São Paulo Algo parceiro massa é novo Que que suave Esporte Nerd SP Vai mas que eu tava estressado Eu tô me receitando Pra dançar porra pegado Lá no interior, lá não tem estresse, ninguém conhece essa dor A cura desse bota num piseiro de vovô Eu tava estressado, meu povo receitou, tava saforra pegado Lá no interior, lá não tem estresse, ninguém conhece essa dor A cura desse bota num piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô A cura desse bota num piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô A cura desse bota num piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô A cura desse bota num piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô A cura desse bota num piseiro de vovô Black CDs Vá, aredão do surf, meu parceiro Marcelo e a galera Márcio do São Paulo Limoeiro Show, meu parceiro Guilherme Tamo junto e misturado A galera Márcio do Austin da Madrid Olha lá que eu tava estressado Doutor me receitou Pra dançar porra um pegado Lá no interior Lá não tem estresse, ninguém conhece essa dor A cura desse bota num piseiro de vovô Olha lá que eu tava estressado Doutor me receitou Pra dançar porra um pegado Lá no interior Lá não tem estresse, ninguém conhece essa dor A cura desse bota num piseiro de vovô Piseiro de vovô, piseiro de vovô A cura vai se mata no piseiro de vovô Fleck CBS Ah galera, março do Baldo, Tubarão, meu parceiro Cristiano em São Paulo Calvô em bodas O Teco do Braga, o parceiro Gardal e minha amiga Ana Sempre junto e misturado com o Zé do Fone Teco da do Zé do Fone Chamando a pegada do sofoneu dos paridões Bora meu parceiro Zé Meli Bahamas Bar e toda a galera macho de São Paulo Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na toquecada no teu rebolado Que amorzinho safado Tem um chá de cama bem dado Brata na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brata na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Eu toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Eu toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Eu toma, toma, vá pro barco Toma, rebolado Toma, toma, vá pro barco Se liga, bebê Toma, toma, vá pro barco Toma, ensolagem Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Leque sinésio Bora, gente, eu coça Faleidão Raimundo Mesquita Tô ficando o sanfoneiro dos faridões Bora, tia, ccd's Arco, ccd's Live, estúdio! Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na toquecada no teu rebolado Que amorzinho safado Dei um chá de cama vendado Brata na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brata na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro barco Toma, rebolado Toma, toma, vá pro barco Se liga, bebê Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto, que que são? Vídeo em São Paulo, bora em Nobre, bora Ana Gabriel de Vogações de Santa Quitéria, de Peça Modas Patrick Moral, bora Patrick Black CDs, Black CDs Fazendo o fôlei em nome de shows, Flavança, bora Clóvis Vendo que isso é da... Black CDs Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco aí, traz o nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe aonde a saudade aperta, quando seu dedo aperta E a palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Deus sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí eu sei das consequências mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arranho um pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí eu sei das consequências mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arranho um pra quem já tá fodido Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco aí, traz o nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe aonde a saudade aperta, quando seu dedo aperta E a palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí sabendo as consequências mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arranho um pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí sabendo as consequências mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arranho um pra quem já tá fodido Black CDs Black CDs Meu parceiro Fareliano Melo e minha amiga Josefa Moura J.G.S.O. de Limão e do Norte Alô meu parceiro G.A. e Giovani Junto e misturado com o safoneiro dos paredões Meu parceiro Rô de CDs Alô Diego do CD Moral Black CDs Tudo CDs Meu parceiro Laércio da Política e Vugações Alô Farel CDs Black CDs Black CDs Bora Micaela e Bora Felipe Gabriel Divulgações de Santa Ectéria J.G. Produções O rei do forró E se não quer com nós não tem miséria Sem meu contatinho reservar Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma cinterela Mas eu prefiro o copinho dela É bloco e bloco e nela Do contatinho reserva É bloco e bloco e nela Do contatinho reserva É bloco e bloco e nela Do contatinho reserva É bloco e bloco e nela Do contatinho reserva E se não quer com nós, não tem miséria Tem meu contatinho em reserva Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é uma cinderela Mas eu prefiro o copinho dela É bloc, bloc nela Do contatinho em reserva 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 É estúdio Sábia Berlinha Clínica de Limoeiro do Norte Bora, doutora Amanda Deversa Modas Bora, Daiane Lourdes Cedês Tiago Cedês Lourdes Cedês E live em estúdio Bora, Júnior Costa Tamo junto, vestirado Leque Cedês Leque Cedês Meu parceiro Pacu Veículo Minha galera massa do Rio de Janeiro Os gêmeos da bombaça É escondido acima Meu parceiro de Vanda Eco Leque Cedês Leque Cedês Da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelo de foros E me desmontando por dor Dói, vem ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Meu parceiro O Andrinho do Som O Tiço O nome de Fortaleza GS Costa Meu parceiro Cudeberg da sorte Ardão do Cedês A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelo de foros E me desmontando por dor Dói, vem ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Você beberia Nem diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Eu, parceiro Jordi Produções O rei do forró Chama da pegada do Zé Eu, parceiro Moral Melo Quixadá Alô, Júlio Moral O Moral de Doutor Minha galera marcha no RN Junto e misturado Zé Bufone Sacudando, Zé Ei, não me deixou Só vou nesse grupo Vênia de entretenimento Eu, parceiro Moral Clube Eu, parceiro Moral